Inventar um ha ha ha, e também um pega pega A onda agora é A onda agora é É isso, meu vintinho, osi� A onda agora é Vamos, vamos 31 Toma bola... Eu tenho o PENTAAN, CLIVER Olá Jogo pra nerca por cima ou adivinha Toma toma hayat D 들어가 pra fuia Toma 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 hayat D NA COFENDO tenta... Tem no TOMA toma Tem no TOMA compressor Tem no TOMA Coma, toma... Tem no tem no toma toma N shared pattern with when they become Hee itani Tchau, tchau. Tchau, tchau.